Está procurando o repelente caseiro para o corpo e para o ambiente? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar dois. O primeiro ingrediente é para o corpo e esse eu vou dar os créditos ao Alexandre Salsani, um bombeiro que tem um canal aqui no YouTube e ensina a fazer esse repelente. Então, se é coisa de utilidade pública, vamos ajudar a espalhar. Anota os ingredientes e como se faz. Pessoal, olha só como é fácil fazer esse repelente. Para o repelente para o corpo, nós vamos usar um álcool, meio litro de álcool. Eu vou dar preferência a esse álcool de cereais. Onde eu encontrei foi em lojas de produtos de limpeza. Vou usar um pacotinho de cravo, esse aqui, 20 gramas. E vou usar um óleo corporal. É desses óleos mais baratinho mesmo, mas é apenas para fixar o álcool no corpo. E claro, um vidrinho com spray, para a gente poder jogar no corpo. Vou colocar todo o meu pacotinho. E esse preparado, nós vamos tampar e vamos deixar por três dias. Eu vou deixar esse cravo da Índia curtindo aqui dentro. E duas vezes ao dia, eu vou balançar, eu vou chacoalhar esse álcool aqui. Que é para poder soltar a essência que tem no cravo. Isso aqui vamos guardar. Enquanto isso, vamos preparar o nosso repelente caseiro para o ar. O segundo repelente é para o ambiente. Dicas de especialistas. Essa aqui é uma dica muito fácil, de muito fácil acesso. Que você não vai gastar praticamente nada. E que eu imagino que muitas pessoas não conhecem. Dicas para afastar o mosquito, o pernilongo, o mosquito da dengue, do ambiente de casa. É o seguinte. Você vai aproveitar o limão. Vai cortar ele aqui. Depois que você corta, que você tira todo o sumo dele. Tanto com a casca de limão, quanto a casca da laranja, tá? Corte ele aqui no meio. Esse limão é um limão do pé daqui de casa. Infelizmente, tá começando a dar alguns probleminhas. Mas limão é assim, né? E aqui você tira todo o sumo dele. Você tira tudo. A gente vai aproveitar só a casca. É uma coisa baratinha. Porque o outro, muitas pessoas, tem alergia. Alergia respiratória. Então, não é todo mundo que pode usar. Agora, sabe o que vamos fazer? Nós vamos cortar ele com o corte do refil mesmo. Aqui, ó. Faz os retângulos, como a gente compra. E olha, se você sabe de mais alguma dica boa, deixa aqui nos comentários. Ai, que susto, menino! Bom dia, peraí. Voltando aqui, gente. Bateu no meu portão. Eu levei um susto. Olha aqui. A pessoa tremendo. Então, vou voltar. Pessoal, vocês pegam o aparelho. Esse aparelho de colocar contra a muriçoca, contra pernilongos. E aí, no lugar que a gente coloca o refil, só isso aqui, ó. Isso aqui, colocando na tomada. Gente, isso aqui vai fazer um efeito. Isso aqui vai liberar o ácido que tem aqui na casca do limão, da laranja. E vai afastar todos os pernilongos, muriçocas. É ótimo. Já deixou seu joinha para o canal? Então, vamos continuar. Gente, quatro dias depois, olha só o jeito que ficou. Soltou toda a essência do cravo, tá vendo? Eu chacoalhei aqui, ó. Duas vezes ao dia, às vezes até mais. Coloquei ele ali perto do computador, que eu sei que é um lugar que eu sempre estou. A gente vai coar. Aqui, ó. A gente coa ele todo. Tira tudo. Tudo aqui, ó. Porque a gente vai guardar aqui dentro dessa garrafa mesmo, tá? Eu passei uma água aqui na garrafa para poder fazer ela ficar limpa para depois devolver aqui, ó. A gente vai devolver ela. Vou colocar ela de volta. Aqui, a gente vai deixar guardado esse líquido aqui. Ai. Só não faça essa bagunça que eu fiz, gente. Pelo amor de Deus, vai com calma, senão vocês vão desperdiçar. Não faça isso não, tá? Bom, não desperdiçamos muito não, ó. Tá quase a mesma coisa, tá? Agora eu vou vir com o meu óleo. O que que acontece? Se a gente colocar só o álcool, ele não vai fixar no corpo. Então, por isso que a gente tem que colocar um óleo. Pode ser o óleo que você tiver, o óleo que você puder comprar aí, tá bom? Vamos dar aquela chacoalhada. Toda vez que vocês usarem, chacoalha, gente. Chacoalha que é para misturar o óleo aqui junto com o álcool. Porque os dois juntos, eles não se unem muito, não. Vou colocar aqui, ó, nesse vidrinho. Por quê? Esse vidrinho aqui, ele é um ótimo vidrinho para colocar na bolsa. Quando eu precisar, colocar aqui com funil. Já que o buraquinho aqui é muito pequeno. Deixei um pouquinho de espaço. Porque toda vez que eu for usar isso aqui, eu vou chacoalhar. Para poder misturar os dois, tudo bem? Isso aqui pronto. E olha só, tá pronto, gente, tá pronto. Nossa, sério mesmo. Gente, mas fica um cheiro tão bom. Se inscreva se não é inscrito. Todas as sugestões ou o que você achou, deixe nos comentários.